Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos e sim senhoras e senhores, voltamos para Solasta, tem umas duas semanas que eu jogo Solasta e cá estamos de volta com este jogo maravilhoso, entre 200 mil aspas, vou aumentar aqui um pouquinho o volume do jogo para vocês, e eu espero que vocês estejam curtindo essa série, vocês já sabem o que eu acho desse jogo, então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir na Twitch, twitch.tv barra paulo coi, onde a gente grava os vídeos ao vivo e troca ideia com a galera aqui no chat, e seguinte, a gente estava lá no lugar onde tem a torre horizontal e a gente precisa subir essa torre, mas para isso a gente precisa no mínimo dar o jump, no máximo voar, A gente precisa da magia de voo, vamos ver o seguinte então, vamos ver aqui nossa maga, eu esqueci o nome até dos personagens, Alana, é o seguinte Alana, tem scroll de, ok, vamos lá, ela tem o pergaminho de darkness, pergaminho de fogo, Cara, eu não sei, não é um fogo fato, pode ser fogo fato, não, faere e fire, é fogo, faérico, feiticeiro, enfim, o faere é, ai caramba, fada, é tipo das fadas, então, Gaidin Bolt, escudo da fé, e o thunder wave, além disso tem um scroll de identificação, caras, a gente precisa aprender a voar, e ai é o seguinte, agora eu estou lembrando, Meus últimos atos, a gente foi para a cidade, não tem como a gente abrir o mapa mondi aqui, a gente foi para o lugar onde tinha a torre vertical, Aí, chegou lá, a gente não conseguiu subir a torre vertical, porque a gente não tinha as habilidades necessárias para fazer isso, Aí eu vou, ah, a gente precisa de uma corda também, a gente não tem corda, então, a gente precisa, a magia de jump, talvez resolva, Uma corda, que ela vai pegar e vai desenrolar a corda para a galera subir, ou, a magia de voar, E ai é o seguinte, eu vou começar a negociar com os mercadores das guildas, pois eles podem, Fogo das fadas, a tradução da wizard, valeu, Thiago, E ai é que tá, eu acho que a gente consegue negociar com a galera das guildas, De repente, porque assim, essa galera do mercado normal, eles não vão ter, Mas tem duas guildas aqui, que mexem com o feitiço, cara, Ahn, aqui ó, Arcanion, por exemplo, esse cara aqui, Hedlon, Surspell, Ahn, peraí, deixa eu ver aqui, Ahn, a torre do conhecimento, pode ser também que eles tenham informação, que eu precise, Aqui é o Scavengers, provavelmente não, Ahn, o círculo de Danatar, talvez, Vamos conversar com essa galera, Tem mais gente daqui, Antiquários, A gente pode tentar negociar com a galera, Dos, das guildas, então vamos lá, O voo, o mago tem no nível, Tem que ser nível 5, Vixe, mazuco, é, Meu personagem tá no nível 4, Então vai ter que ser de jump, Só que eu acho que o meu mago não tem jump também não, Que o de armor, Tenho, Eu tenho 4 slots, É, eu posso utilizar o jump, Eu posso utilizar o jump, Mas, vamos garantir alguma coisa, né? Bem, se ele não é um saviário, Ahn, Stonebeard, Stonebeard, Eu já conversei com ela antes, Mas não é ela com quem eu quero não, aqui ó, Hal, uh, Halman Summer, Esse é o cara que a gente quer conversar, Dois maridos, José, Esquecido como esse jogo é feio, mano, Ahn, vamos ver, Eu quero ver o que você tem aí, Oh, já mandei um pé de gota aqui, Pro meu monitor novo, Maluco, Cara, tudo que o cara vende é caro, Assim, Mas é caro num nível, Compadre, Valeu, meu consagrado, Deixa pra mais tarde, viu? Vamos voltar o mapa aqui no, Mais tarde a gente troca ideia, Compadre, Que tá tudo muito caro na sua mão, Vamos ver com essa brodinha aqui, Mas é isso, Se eu completar as quests, Que o pessoal, Das, Das facções, Me oferecerem, Pode ser que eu consiga, Ahn, Descontos, Nas lojas, Descontos, Vamos ver, Caralho, Opa, opa Tem uns feitiços aqui, malandro Burning Hands Color Spray Entangle Entangle Guiding Bolt Mísseis Mágicos Infigir Ferimentos Cara, ela não vende pra mim Xander Wave Bom, o lugar pra comprar feitiça é com ela Olha lá, seu status Com o círculo de Danatar É indiferente Você precisa de Brotherhood Para comprar esse item Olha, ela não vai vender os itens, cara A gente precisa ganhar moral Com o círculo de Danatar Pra poder Comprar essas magias Ou seja, como a gente não tem moral com ninguém A gente só tem moral com o antiquário, acredito eu É, a gente vai ter que começar A fazer sidequests Dos Ah, das facções Nem adianta, velho Corda não é um item que você cria? Não sei Ainda não sei Eu vou descobrir daqui a pouco, cara Talvez você não vende na loja E assim, tem que ter a receita Pra poder criar Não tem Cri Entendeu? Se eu não tiver a receita Acho que vai ser na base do Jump Que ajuda você pode oferecer? Você vende poções de cura Você vende poções de cura Não, nós não Há uma compra para isso Que ajuda você pode oferecer? Que tipo de ajuda você oferece para pessoas como nós? Simples Agora, pessoas como você Tipicamente, carregam missões para o Cãocil Em marchas Mesmo no Badlands Às vezes, longe Como o Capitão Merrin Quem é o Capitão Merrin? Você realmente deve ser você Ela é uma das suas Senhora deputada do Cãocil De qualquer forma Você trecou para um grande ruín No Badlands Matou um monte de orcs Bem, você ainda é um pouco verde Então, digamos, goblins Ouch! Você está pergando nossas sentimentos Orcs vão pergando muito mais do que suas sentimentos Acredite-me E não desculpa interrupção Isso é rude Então, digamos Você se encontrou com um monte de espelho Misty swords Leather armor Shields Muito para você Para voltar aqui Oh! Então, você é puni Como bem Como as green Obrigado Muito Então, você Você brave heróis Just clear o lugar dos monstres E draw nos um bom mapa Então, nós pegamos nossas cartas E pegamos todos os pedidos de junk Nós trazemos E trazemos E vendemos E nós dividimos E nós dividimos Com você Nós移amos E você Você vai para matar Mais coisas ruins E todos ganham Para uma porcentagem, claro O que? Você nunca poderia Carregar uma roda Em qualquer jeito Não em seus pequenos Páxicos Ok Bem, obrigado Eu acho que é tudo Para nós Estou na luz Minha amigos Tá, esse diálogo aqui A gente já tinha tido antes Ela fala sobre Sobre a mecânica Dos scavengers Que eles exploram As dungeons Que a gente já visitou Eles coletam os itens Que a gente não carregou E vendem para a gente E a gente recebe a graninha Deixa eu ver se o Hugo Caraca, combinar Miss Step E Levitate Cara, eu acho que é muita coisa Para um jogo Esse jogo Acho que ele não comporta Isso tudo não, irmão Lesser Restoration Magic Missile Jump Caras Eu acho que vai ser o Jump, mano Acho que não tem jeito Acho que vai ser o Jump Ai, putz Eu não vi se o cara tem Ah, tem que ver como é que tá Como é que ela tá de flecha, né Eita Deixa eu ver a Brodinha aqui do lado Sabe o que eu tô sentindo falta Nesse jogo? Eu tô sentindo falta De um ferreiro De uma loja de Itens e aventuras Sabe? Aquele kit de aventureiro Porra, tem a tocha Massa Tem ferramentas de ladino Alimentos Mas cadê Aquele kit de cordas, tá ligado? Porra, tá com Ah não Tem bastante flecha Bom Munição Que não vai Não vai faltar Porra, velho Onde é que City Guard Aqui é de Aqui é de O novo Parastash Tô vendo aqui Se tem mais Tem algum cara Que Por um acaso Poderia ser um ferreiro Mas não tem, cara Não tem Ah, então vamos fazer o seguinte Vamos ver o crafting Ó Ferramentas de ferreiro Ela pode construir flechas Por enquanto Tem aqui Meu Deus do céu Tem um rosário aqui De alguma coisa Deve ser pra Escrever pergaminhos Pit de veneno Cara, vambora Vamos nessa Vamos meter Vamos meter a cara na estrada E aí, velho A gente vai de jump Na viagem Onde é que sai daqui Desse lugar? E aí na viagem A gente coloca O personagem Pra dar jump Tá tendo descanso Eita, eita, eita Pera aí Eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que mudar as magias E agora como é que faz? No long rest Eu tenho que abrir, né? Então elas vão fazer Um long rest Daqui a pouco Long rest Acho que é agora Cara, essa parte É muito confusa, velho Encontro 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 Estão surpresos Eu tentei Mais de uma vez Olha lá Espararam Fizeram acampamento A Coraline Fez manutenção Nas armas Nathalie Ficou um tempo Sozinha Para pensar E agora nós fomos Emboscados Vamos lá Vamos fazer um combate Coloca uma pausa No long rest Nas configurações Da viagem Valeu, Thiago Ó, o Thiago jogou, hein? O Thiago tá por dentro Mas agora a gente tá lascado Se ativa foi Metade boa Metade ruim O problema É que os caras Tão com HP de 33, velho O problema é o HP dos caras Os caras estão desarmados São cutistas fanáticos Eu gosto de cutistas Falei cedo demais Pô, meu amigo cutista Você se colocou Numa situação ruim, velho Eu só vou te atacar, compadre O que vai te acertar? Não é o quarto O problema é que Eu vou já utilizar logo o action surge Não, não Poderes Second win também não Abortar Vamos encerrar o turno Tá tankando bem A situação tá favorável Pateou Eu acho que fiz merda Pera aí Se eu quiser mandar um thunder wave É, fiz merda Tenho que dar mais um passinho Pra botar Bora, bebê Anda pra cá Isso Thunder wavezinho na humildade Por um passo Não pegava nos Porra Se eu tivesse ficado aqui Eu dava nos três Dale Voou longe, hein Puts, agora eu fiquei perto demais E aí eu posso Tomar um ataque de oportunidade Então eu vou deixar quieto Eita, puxou o capiroto Errou Galera, focou no meu tanque aqui Bateou Aqui ele tá com meia cobertura Do próprio Do próprio personagem Mas Vai Bateu Bateu lá naquela estrela Querida Any action Best range Best hands Dash Ah, não dá pra ir pro mato não Poxa Então eu vou ficar por aqui mesmo Não dá pra se esconder Caramba, velho Por que você está com Ah, não Tá com o martelo Tá certinho Eu posso usar o meu martelo Ah, não Vou invocar o meu Martelo mágico aqui Cadê, cadê, cadê É aqui, ó Ahá Martelo espiritual, amigo Esse Esse é o melhor amigo do Do clérigo E ainda dá uma marretada Boa É, agora é a sua vez Boa garotinha Tá ali Boa Putz, eu poderia finalizar, né Mas eu vou Encerrar o turno Eu vou destampar A magia de novo Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui Hmm Thunderwave de novo Vou acertar o martelo da brodinha Mas tem nada não Atapou Porra, os dois passaram Mas tomaram Tomaram dano Mas mesmo assim Foi um dano ruim Como é que tá a nata ali Ah, tá bem Nossa Vai, GG Não, mas se bem que ele já atacou, né Vou tentar acertar esse caboclo aqui Eu acho que aqui A gente pega Não, acertou Caraca Você viu ali que rolou dois D6 Do Do ataque furtivo, cara Sneak attack Bonitão Vou até ficar aqui Se bem que aqui eu tô indo pro escuro Vai ser uma merda Ah, minha clériga Ah Finaliza Jogando por vantagem Parabéns E aí tem a Meu martelo espiritual Chaplaut 9 de dano Muito bom Boa Cara, agora eu vou usar meu action surge Vamos ver se a gente já consegue finalizar logo esse caboclo Boa 10 de dano Encerrar o turno Vamos usar minha melhor magia agora Pode ser Scorching Ray Ou Raio do Enfeblemente Que causa Fraqueza O inimigo não Vamos explodir a cabeça do inimigo Caraca Aguentou, vai Aguentou na caixa dos peitos, brother Meia luz Não Dê uns passinhos pra frente E agora você tá 100% iluminada E agora Dale Mais 2dc de dano GG Aí Aí, cara Aí, cara Um bom combate Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui Coloca um pause no long rest Se o alvo tá no claro Não Tem nada Ladina estar no escuro Cara, eu acho que não, hein, velho O problema é que se ela estiver no escuro Não sei O jogo indica que ela fica na meia luz ali E pode ser um problema pra mim A iluminação não deveria afetar o alvo Eu não sei Caras, eu realmente não sei Se o alvo tá no claro E o inimigo tá no escuro Eu concordo Eu concordo Que se o alvo tá no claro E o atacante fica no escuro E o atacante consegue enxergar o alvo Eu acho que não deveria ter penalidade Mas A regra do jogo Eu acho que ele coloca mais a situação Do atacante estar no escuro E não conseguir enxergar Mas não sei É aquelas coisas de RPG, né, gente Adaga Vamos pegar o dinheiro Símbolo sagrado Comida que a gente não pegou, caras Plantinha Pô, uma rapieira Vou botar coraline pra pegar a rapieira Uh Putz, caras Interrupt Eu não posso mexer mais no lance da viagem, né Esse é o problema do jogo, cara Eu não posso mudar meus planos, cara É muito frustrante, velho É muito Galera É muito 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 Frustrante Vocês não tem ideia de como isso é frustrante Não posso mudar meus planos Aí agora pra poder fazer Se eu quiser mudar as minhas magias Eu vou ter que chegar no acampamento Vou ter que chegar no lugar O lugar não tem lugar pra descansar Pera, tinha flechas ali Tinha Eu tô usando crossbow, né, velho Eu não tô usando arco Vacilei Eu não peguei as flechas Eu não peguei as flechas Sabe por quê, Mazuco? Porque eu pensei que a minha Ladina tava usando arco Tanto que eu tava até achando estranho Ué, por que esses caras tão com as flechas, não? Tão com as setas Eu esqueci que ela tá de besta, velho Não tem nada, não Eu tenho setas suficientes aqui Nossa Só que tem 40 Então tá bom Mas e aí agora, cara? Esse é o problema, bicho Eu quero chegar aqui agora Beleza Chegar aqui no... Nas magias Preparar magias Você não pode... Enquanto não fizer um descanso longo Beleza Eu quero fazer um descanso longo Não consigo fazer descanso longo Agora eu só vou fazer descanso longo Quando eu viajar de novo Ou se eu achar uma... Cara, é muito chato isso, velho Velho, Barro dos Gates Barro dos Gates De 1998 Tinha um botãozinho aqui, ó Pra você clicar E ele vai... E a galera descansa Se você tá num lugar que não é permitido descansar O jogo fala Você não pode descansar aqui Só isso, velho Só isso Não tem mistério É muito simples De resolver esse problema Nesse jogo Eu não consigo fazer isso, cara Não tem ninguém Não tem um taverneiro aqui City Guard Legacy Consul Troop Inner Fort Não Dentro do Fort Vai Deixa eu ver Cara, não tem uma pessoa assim pra falar Cara, eu quero descansar Os caras não montaram um acampamento aqui Ah, eu tenho que entrar Tower Vai Aí tem esse maluco aqui O pobre Mogo Ah, tem uma fogueira ali Peraí Esse pobre mogo Ele tem A magia de voar Só que eu não tenho dinheiro pra comprar Mas ele não tem corda Deixa eu ver Aí ele vende tudo Vamos ver Aqui tem uma fogueira Agora que eu vi que tem uma fogueira Mas o jogo Cadê a fogueira? Sumiu agora a porta da fogueira Eu tô ouvindo o barulho da Aqui, ó Isso é fogueira ou incêndio, falha da puta Ah, peraí É uma lareira Mas não quer dizer que eu posso Clicar aqui e dar rest Não, é só uma lareira Que assim, ó O lugar pra dar rest Você vê aqui Não tem lugar nenhum, né Aí eu tenho que entrar Aqui Aí aqui tem um campfire Pra descansar Certo? Só que se eu entrar aqui pra descansar Eu não posso sair por aqui Dentro da dungeon eu tenho a fogueira Mas beleza Eu vou ter que entrar a dungeon Passa por ela toda Pra matar as aranhas que tem aqui De novo Pra poder conseguir sair por aqui Eu não posso simplesmente Entrar Descansar na fogueira E sair por onde eu entrei Pra mim é muito mais seguro Fazer o quê? Sair pra Sair da cidade Só usar o fast travel? Vamos ver Vamos testar agora isso Agora fudeu, né Porque se não conseguir sair Sair da cidade Vamos lá, vamos lá Então vamos fazer como a galera Recomendou E vamos Para de dentro Da dungeon Que é porra aqui E aí segundo os meus consagrados A galera falou Que com o fast travel Dá pra sair da dungeon Sim Passa pra dungeon Eles falam que o fast travel Só fica disponível Depois que fecha a quest 100% A gente fez essa dungeon 100% Quer dizer 100% sim A gente fez a quest Da dungeon Não a dungeon Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós queremos vir para cá Você não pode utilizar Você não pode utilizar fast travel Porque a passagem está bloqueada Ou seja, você Ou seja, você entra Ou seja, você entra Ai meu Deus do céu Por que eu voltei a jogar esse jogo É pra passar raiva mesmo É uma coisa muito simples É só um botão De descansar Você clica no botão De descansar Escolhe se você quer fazer um descanso longo Ou um descanso curto Pronto Vamos lá Vamos lá É tipo dark souls Que você só consegue descansar E recuperar as coisas no Porque ninguém precisa recuperar a vida Começar um descanso longo E Vamos remover aqui Burning hands Sleep Shield Pô, se eu tirar shield Eu fico sem magia de defesa Burning hands Vamos colocar jump Wow Jump já está ativado Puta que me pariu Ai, Paulo Coy Paulo Coy E agora não tem mais fast travel Até a saída Ou seja Vamos ter que passar por essa dungeon Toda E aí vai ter combate aqui Nessa meiuca aqui Porque aqui tem as aranhas Sacou? Opa Pera aí, amigão Novidade Novidade Isso aqui Olha Achamos um lugar novo Bora, continua Opa 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 Ok, achamos um livro De Mariano Antigo Imparaçante Vamos lá Então é o seguinte Isso aqui Era pra estar virado pra cá Não está Eu Esse baú É o que está com a armadilha? Já está vazio Bom, essa Maravilha aqui Era pra estar virado pra cá Pra gente poder Andar pra cá Virar ponte Pra gente ir pra lá Ela não está Em outras palavras, meus amigos O jogo Me prendeu aqui Olha só que agradável Estou preso E eu não posso mais sair daqui Não é legal Não é divertido Parabéns Parabéns Cara, não estou acreditando A gente voltou a jogar Depois de duas semanas E o jogo Está zoado igual Impossível Impossível, cara Impossível Inacreditável Dá vontade Eu não sei o que dá vontade de fazer, não Mais um vídeo Estamos aqui a 40 minutos E o que foi que eu fiz? Nada Não dá nem pra desenhar O que eu fiz Porque nem o jogo me permite Caraca, eu estou com medo de chegar lá na frente Me deparar com uma situação dessa aqui Os personagens estão presos Na porra da dungeon Aí eu teria que gastar um jump Olha a putaria Eu teria que gastar um jump Pra jogar a mulher pra cá Eu vou fazer isso Só de filha da putagem Mas eu vou Eu vou Não Isso aqui é Thunder Wave Ah Não consegue mesmo assim Ok, irmãos Vou encerrar esse vídeo aqui E vou ter que Carregar um save Anterior É isso